Olá galera, estou dando o início na pintura aqui na casa onde o morceguinho se esconde, tá então eu vou fazer um vídeo agora e quando estiver pronto daí eu vou fazer mais um para mostrar como é que ficou. As aberturas vai ser essa cor ali ó, essa aqui não é a cor certa, a cor dela mesmo é essa aqui ó, a cor das aberturas vai ser isso aqui ó, era para ser um marrom mais escuro, mas vai ser esse aqui ó, vai dar uma mudança de cor, que aqui era mais fraquinho, cor de conhaque, e aqui então fez uma mistura, misturei um balde da tinta marrom conhaque e outra lata de marrom, que é esse aqui ó, então vamos ver o que vai dar, aí a cor da parede aqui não foi ainda decidido ainda, se vai ser uma cor, mais ou menos uma cor mais puxada a cor de telha, uma coisa assim. Então aqui tem uma garagem onde eu escondo a perua, mas isso aqui também eu vou desmanchar, mais tarde eu vou fazer tudo de material, porque aqui do lado aqui tem um muro, e ele acabou caindo então o muro. Esse aqui, esse aqui, esse pó aqui é daqueles que chama de lágrima de Cristo, eu pudei os galhos, porque agora vem a primavera, ela começa a crescer e logo produzir flor também. Aqui tem uma área, isso tava tudo com aquele mofo que pega na janela assim ó, eu passei aquele produto, pode passar aquela água sanitária, você passa com o pincel assim onde que tem aquele mofo, sai na hora, fica limpinho, aqui por exemplo assim o teto aí, tava quase preto, de tanto mofo, eu passei o pincel com aquela água sanitária, ou pode usar cloro, pode usar aqui boa, fica limpinho. A flor tá difícil, essa aqui traz Maria, mas agora na primavera, acho que vai começar a produzir aqui, pode ir os galhos, tá vindo, essa pode ver que tá vermelhinha, as pontinhas de água, vai começar a produzir flor. Então tá aí ó, parte da área, pode ver que aqui já, de tanta chuva que deu aqueles tempos ali, chegou a decascar. Então as portas, a janela vai ser aquela cor ali ó, mais escurinha. Aqui o local é bacana aqui ó, vilazinha, ali ó, tem um local aí de pedras preciosas. Ó, o meu amigo garimpeiro caipira lá de Minas Gerais, que gosta dessas pedrinhas, eu vou fazer um vídeo, ó, a hora que dá um tempo ó, amanhã depois ali ó, olha quanta pedra preciosa aí. Aquele cascalho, vamos ver se eu puxo a imagem melhor aqui ó. Aquele cascalho é tudo, que vem de pedra preciosa. Então agora eu vou fazer um vídeo aí pra, pra mostrar o tanto de pedras que tem aí colorida. Aí dá pra ver uma parte onde é que eu passei, já diferenciou. Aqui tá numa bagunça, porque tô fazendo uma reforma, numa madeira também. Então vai ser isso aí, quando estiver pronto, eu vou mostrar aí. Aqui tava as flores bonitas aí, muita chuva, deu, esculhambou tudo. Aqui é chamado beijo. Tinha por tudo aqui. Mas, com tanta chuva, ficou detonado. Agora na primavera dá pra plantar mais esses ali. Aqui é aquelas espadas de São Jorge, essa aqui é o tipo amarela. E essa aqui é o tipo verde. E essa aqui, não sei o nome aqui. Como é que chama? Isso é também um tipo de flor folhagem bem antiga. E quando eu fizer essa garagem, essa parte nova, tudo, parte de cima também. Aqui tem brito ainda, aí eu vou colocar, fazer um piso de cimento. E essa aqui é uma samambaia. Encontrei em cima num peral, numa montanha. Era uma mudinha bem pequenininha, era umas batatinhas assim, ó. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui vem a muda. Aí tem uma baita de uma sapata, um batatão, lá em cima numa pedra. Aí tirei só um negocinho desse daqui, plantei aqui no vaso, ó. E ela tá se fazendo direito, ó. E aqui começa a dar mais brotos, aí, ó. Olha, vai espalhar mais. Vou passar um pouquinho no... Pra terminar o vídeo aqui no fundo da horta. Aqui tem a horta. Tem alguma coisa aí. Choveu muito, não deu. De onde foi, saiu os fuchos. E aqui é o tempero, salsa. Esse aqui é o guaco. E ali tem uns pedra e a face. Essa roseira aqui já tem dezesseis anos. Sempre eu tô pegando ela e ela volta com flor. Ata marca do concho. Aquela face americana. E aqui tem o chamado, o que é chamando, ó. Aquela erva menta. E aí é a camomila, ó. Tá nascendo. Não, esse é funxu também. Ali tem uns pedra e essa aqui é aquela lozma. Não tô lembrado não, minha mãe, do... E aí é o... E aí é o... E aí é o... E aí é o manjurano. E aí é o cheirinho bom. Essa aí é a legítima erva menta. Essa aqui, agora eu lembrei, é o hortelã. Hortelã. Então isso, aqui tá uma bagunça que eu tô fazendo uma forma. Eu fiz uma parte aqui de telhado no fundo. Pra botar umas bagunças de lenha, essas coisas aí. Mas então é isso, galera. Quando eu tiver pronta a pintura, faço mais um vídeo. Mostrarei pra vocês. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal que aqui é só realidade. Voltarei na próxima aventura. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.